A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos chegando em mais uma loja aqui no centro da cidade, no Oba-Oba. Como vocês podem ver, bem-vindo lá nesse comigo, tem bastante variedade de ovos de Páscoa. Para quem não encontrou ainda o ovo específico para sua criança, está aqui, bastante variedade. E vamos conversar com o Thiago, vamos ver como é que está o movimento aqui na loja dele. Vamos lá? Vamos chegar aqui e vamos conversar com um dos clientes aqui do Coisa. Olá, boa tarde, com licença. Boa tarde. O que a senhora está achando aqui do Oba-Oba? O Oba-Oba é a melhor loja que temos dentro de Tapes. Modéstia à parte, não é porque eu estou comendo o chocolate. Pela educação, a educação, a cortesia de todos. E o produto que a gente encontra aqui é de primeiríssima qualidade e ótimos preços. E os chocolates todos a senhora já encontrou para a família ou ainda está caçando? Está louco, rapaz. Eu vou ter que mandar soltar o Lula para eu poder comprar o chocolate. Olha o tamanho do chocolate aqui. É o menorzinho que eu estou comendo. Está certo. Está tudo muito bom. Tudo sobe. Não adianta a gente querer dizer que aqui é mais caro, mais barato. É tudo igual. O importante é que o atendimento é de primeira qualidade e o produto é bom. E eu amo chocolate. Quem quiser me dar um presente, mande chocolate. Está certo. E eu amo chocolate. 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 E eu amo chocolate.